É gente, Litoral Norte é isso, é tudo de bom. E é por essas e outras que você tem que clicar no joinha para dar ajuda no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, para o pessoal conhecer um pedacinho desse paraíso aqui, que é o quintal de casa. E lembrando também que se você quiser vir conhecer esse lugar, você pode ficar hospedado com a gente. Fica onde, Elisa? Gente, a nossa casa fica a 50 metros da Praia da Maranduba, vai aparecer aqui em cima para vocês. Olha, é pertinho da praia, e se você quiser vir até aqui, você vai gastar o quê? Acho que uns 40 quilômetros a mais. 40 quilômetros. Porque esse é o lado norte, acertei? Acertou! Fecha que é short. Esse é o lado norte de Ubatuba. Então essa praia fica no extremo norte de Ubatuba, quase na divisa. Divisa com o Rio de Janeiro, é isso. Olha gente, mas para o lado de cá, além da Praia do Félix, que também é famosa e a gente tem aqui no canal, só na playlist de Ubatuba, a gente tem também a Praia do Português, que é muito... Ah, boa! É pequenininha também, viu gente? E olha, a Praia do Português, tem uma curiosidade, porque nós já tentamos lá em uma vez e deu ruim, tá? A Praia do Português vai depender muito da maré, tá gente? Se o mar tiver, se o Poseidon tiver zicado, meu amigo, você não chega lá não, viu? Porque ó, a maneira mais prática de você chegar na Praia do Português é a nado. E você vai ali do ladinho da costeira e tal. Aí quando você chega, você vê que é uma praia pequenininha. Bem pequenininha, legal para você fazer foto e tal. Mas olha isso, ó. Tem muita coisa bacana pro canto de cá. Tem a Praia do Camburi das Pedras. Camburi, gente, é um homônimo. É, como tem em Seada, Praia Grande, tem muita gente que faz confusão, tá gente? Pois é, por isso que eu tô fazendo questão de dizer. Porque lá em São Sebastião também tem a Praia de Camburi. Aí tem uma galera que às vezes manda mensagem pra gente dizendo Ah, eu sou aqui de Camburi. Eu falo, aonde? Camburi de onde? Porque lá também tem Camburizinho, né? Camburi das Pedras. Tem onde Camburi? E a gente tem gravado com a nossa amiga que ainda prometeu pra gente um rolê que eu não esqueci. Oi, aquele vídeo ficou bacana, hein? Nossa, gente, galera. Ela fez massagem em mim. Não, e além da massagem, tem, ó, o pessoal às vezes quer ter a sensação de estar surfando, né? Imaginar como é entrar numa onda, pegar um, surfar mesmo, né? Pegar uma onda legal. E vocês vão poder vivenciar tudo isso daí, porque... Mas não foi com o Aranha, não. Não, não foi comigo, não. Mas foi com outro surfista. Ele prendeu a câmera aqui no peito dele, então vocês vão ter toda a sensação. Vai ser maravilhoso. O cara é professor. Agora você não fala do tombo que eu tomei. Por favor, isso você não fala. Não é pra eu falar. Não, não é pra falar. Você guarda segredo disso daí. A Liza foi embora e deixou o short dela aqui, esqueceu. Galerinha, olha. Não. Tá chegando agora, já clica no joinha. Esse vídeo é muito bacana. Estamos mostrando pra vocês um pedacinho, na verdade, mostrando a ilha toda, né? Eu até, da próxima vez que eu vier, eu vou vim de stand-up. Tá gelada? Tá gelada, né? Sente. Mas não está igual as praias de... Não, não está igual de Portugal. Ah, galera, ó. Primeiro que eu vou confessar. É. Essa mata aqui, Atlântica, aqui no Cerca, maravilhosa, que é um cartão postal de Ubatuba. Sim. Não tem lá. Lá a gente tem as falésias. Não, praias lindíssimas. Praias maravilhosas. Porém, as praias são incrivelmente frias. É verdade. Essa temperatura de água aqui, lá não tem, gente. Ó, a Liza, tá gostosa a água, vai. Não dá pra falar que tá gelando. Ah, gostosa tá. Olha que água gostosa. Ah, meu Deus. Gente, dá pra ver a cor da água, ó. Olha isso, ó. Consegue ver, ó. Totalmente transparente, ó. Galera, ó. Olha isso, ó. Se enfia a mão na água, vem com um monte de conchinha junto, ó. Legal pra caramba, né? Você lembra que a gente precisou fazer o socorro de um cara que ele entrou, se eu não me engano, foi na Praia Grande, né? Foi. São Sebastião. São Sebastião. Ele foi pra lá e ele tava hospedado na pousada. É isso. Era o Marcelo, o Aranha é péssimo com o nome. Era Marcelo, se eu não me engano, o nome dele. Ah, vai aparecer aqui em cima pra vocês a playlist de São Sebastião, que é onde tem a Praia Grande. Que é conhecida como Balneário ou Praia dos Trabalhadores também. Olha só uma praia, tem três nomes, hein? Vocês estão entendendo a dificuldade. Mas, ó, posso te dar uma dica de uma outra praia que fica do ladinho, do ladinho? A Canoa Caiçara. Da hora, né? Não tem nada mais cultural do que isso, né? Isso, exatamente nesse ponto que eu me engano. É, não tem nada mais cultural do que... Estão aqui com a gente, vivendo exatamente a cultura do pescador caiçara. Com a canoinha, indo lá... Olha lá, com a traineira. Ó, vocês estão vendo aquele negócio ali preso no guincho? Parece uma porta ali pendurada, parece um pallet. Aquilo ali é pra jogar a rede pro fundo do mar. Principalmente pra pegar camarão. É, ela funda a rede pro pessoal puxar a rede de camarão e tal. Lembrando que tá aberto a pesca da sardinha. Eles estão voltando agora do mar e eu vi que eles pegaram o paldo de peixe. Ah, é? Saiu com uma sacoadinha. Aí, ó, tá com pescado fresquinho lá, ó. Olha que delícia lá, ó. Exatamente. Gente. Essa cultura é a que eles vivenciam diariamente. Aquele peixe fresquinho, você faz cretinho. Nossa. Passadinho. Posso falar uma coisa pra você? Nossa. Já que estamos na onda de flashback, você lembra do peixe que nós compramos lá na Ilha Grande, direto com o pescador? Até a cor do peixe era diferente. Não, dava pra comer cru, que nem sushi. É verdade. Não, dava pra fazer um temperinho assim. Gente, que delícia. Como é que chama aquela comida que cozinha só no tempero? Ai, caramba. Pergunta difícil, uma hora der. Vou perguntar pro Maurício Romão, porque ele manja, viu? Ninguém melhor, meu amigo. Não, não. Maurício Romão, né? Ó, Maurício Romão, ele representou aqui os caissaras, que ele foi lá no Masterchef. Vocês percebem que a gente só anda com os braços, mas esse é o meu lema, eu só ando com quem me acrescenta. Gente, quer dica boa? Canal do Alaura Aranha, pode ter certeza. Além da sensualidade maravilhosa da Lisa e sua borboleta lá, ó. Deixa eu aproveitar o gancho. Olha só, que lindo. Vai ficar lindo. Deixa eu aproveitar o gancho. Já que estamos falando da borboleta da Lisa, se você quiser ver a borboleta voando com mais detalhes, chama a Lisa no 12 988815831. Porque, olha, não é tudo que dá pra gente colocar aqui no YouTube. O YouTube tem seus critérios, principalmente lá em Portugal, em Floripa. Nós somos aquelas praias que não precisa usar roupa, né? Aqui no litoral norte, olha, vocês percebem que com quase 400 praias, se não mais, nós temos uma praia reconhecida que não precisa usar, né? Você para uma ilha pra gente poder usar. Olha que delícia. Não, e o que o pessoal não entende é o seguinte, olha. Olha quanto a galera ia ganhar. Não, exatamente. Isso ativa o turismo, sabe? Tem um turismo específico pra isso. E São Paulo tá desprezando todo esse público, infelizmente. Agora nós vamos para o outro lado da ilha. Bora lá, galerinha. Galerinha, olha, em todo vídeo nosso, a gente pega no pé do pessoal pra não abandonar lixo na praia. Tem gente que vem pra cá, ó, pra curtir o dia, o que que faz? Antes de ir embora, deixa a garrafinha de long neck pro caminho, deixa papelzinho, latinha de cerveja. Meu, não custa nada. Veio pra cá, curtir, eu lavo embora. Traz uma sacolhão aqui nas minhas costas, ó. E é bacana que você fica com a marca aqui da alça do sutiã, ó. Fica sensual. Fica muito sensual. Olha, uma coisa que o Aranha fez a sua observação agora, que tinha uma moça lendo. A gente reparou muito lá, quando nós estivemos na temporada lá em Portugal. O verão europeu, hein? O pessoal, exatamente, no verão europeu, o pessoal leva o que come na praia. Por exemplo, faz a marmitinha. Eu fiquei surpresa, eu vi um rapaz comendo brócolis cru, lembra que eu comi? Verdade, é crocante. Aí eu falei pro Aranha, nossa, o negócio tá muito crocante, tava cru. Ele tá rindo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E nós vimos, não foi só na praia não, tá, gente? Na Quinta da Regaleira. Era isso, era isso que eu ia falar. Galera, olha, a Quinta da Regaleira, pra vocês terem uma noção, são mais de quatro alqueres. É grande pra caramba lá, tá, gente? Então, o que acontece? Eu fiz aí pra vocês uma série de vídeos. Então, olha, o primeiro... Ela tá com medo de eu roubar os shorts dela aqui, ó. Vai que ele se apaixone e quer pôr o meu shortinho, né? O primeiro já saiu, tá, gente? E tá, inclusive, na playlist de Portugal. Gente, a Quinta da Regaleira é um lugar surreal. É incrível. É, lá tem um palácio, lá tem torres, é uma fortificação, é um castelo. Portugal. É como se fosse você visitando o céu e o inferno num lugar só, é ao mesmo tempo. Lá é surreal. Galerinha, olha, aqui, ó, tem uma barriga. Não é a minha, nem a da Lisa também. Também não é a minha barriga aqui, ó. Ó, pera, 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 pera. A minha barriga, eu lutei 42 anos pra mantê-la dessa forma. Pera, 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 deixa eu ajustar aqui, ó. Então, gente, por favor. Foi muitos anos de luta pra ser mais preciso uma vida. Essa Lisa é uma figuraça. Mas, galerinha, olha, essa dica que eu tô dando pra vocês da Quinta da Regaleira é muito legal. Assista todos. Faz aí uma maratona, Spider Flix. Acabou um, começa a assistir o outro. Já vira, assiste o outro. Vamos pra pipoca, estoura pipoca. Toma cerveja, você que é da cerveja. Que a gente fez pelo Algarve, gente. Nossa. De catamarã. Era o único barco que faltava a gente andar. Eu mergulhei. Lá. Eu mergulhei. Eu desafiei. Na praia de selo dourado. Selo dourado. Uma das praias mais bonitas do mundo. Gente, a gente já foi em várias praias tidas como praias mais bonitas do mundo. Inclusive, aqui, né? A gente foi... É, exatamente, na Lopes Mente. Sim. A gente foi na Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros Nordeste. A gente foi na Praia de Dona Ana, lá em Portugal. Lopes Mente, a Praia dos Carneiros, no Nordeste, tem playlist também. Se conseguir, eu vou colocar aqui em cima. Se não, olha, tá uma fuçada aqui, olha, nas playlists, tem muita coisa legal. O nosso país tem tanto a oferecer, né? Aliás, a gente acabou de encontrar com quatro gringos, cada um que tava ali no carro, de um lugar diferente do mundo, tá? É o pior. E eu até brinquei com ele, eu falei, meu, teu carro tá parecendo a ONU, né? A ONU tá dentro do teu carro. Porque... Tinha um irlandês, dois canadenses e uma síria. Uma síria, que era a mulher dele, no caso. E ele era o único que falava português, né? Ele já tá morando aqui no Brasil. E pasmem, ele falou assim, olha, meu cunhado já foi um país que foi um país. Já foi pra Bahia, já foi pra não sei aonde, já foi pra Filipinas. Mas... Ele falou, o lugar que ele mais gostou foi do Brasil. Igual o Brasil não tem. Não tem, igual o Brasil não tem. Calor humano, olha, água quente, olha isso, gente. Olha lá, a galerinha indo embora. Horário combinado, o barco vem buscar todo mundo e leva embora pra lá. E agora, a gente vai levar vocês num cantinho especial. Eu conto ou você conta, aranha? Galerinha, olha, tem uma piscina natural que fica ali na frente. E nós vamos aqui pela costeira tentar chegar lá. Vamos ver se a gente chega, olha. Fica bem ali, olha. Bem-vindo na jungle. Olha, Lisa, toda selvagem. Amor, empurra essa pedra um pouquinho mais pra lá. Empurra ela. Empurra. Isso, vai, força. É, não, ela não se mexeu não, viu? Acho que não deu muito certo, não. E por lá? Ó, vai por aqui, ó. Ó, tem marca de pegada aqui, ó. É um sinal. Aqui, galerinha, estamos do lado da praia, tá? Esse esforço todo até agora foi pra nada, por enquanto. Vamos ver se a gente consegue tentar. É, vamos ver. Se a Lisa conseguir, qualquer um consegue, tá? Que não tem pessoa mais cagona do que a Lisa. Devagar, devagar, devagarinho. Olha que piscina, gente. Olha isso. Ah, moleque, olha isso, ó. Nossa, até a Lisa criou coragem, hein? Ah, olha isso. Gostou desse lugar? Quer conhecer YouTube? A Laura Aranha. Olha só que sofrimento, gente, ó. chau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.